Seja bem-vindo a mais uma parte de Cuphead aqui no canal do Zang, então temos aqui agora o Tente Sua Sorte, vamos entrar para ver o que acontece. Estamos no inferno agora, eita! Ih, rapaz, tem mais chefes aqui. São quatro ilhas. E esse aqui que tem uma chave. Bom, sei lá. Todas as apostas estão acabadas. Céu rei do dado mesmo. Vamo lá. Hold right there, you. Esperem aí vocês. Eu esqueci que não vai dar para eu ler com o negócio aqui embaixo, peraí. Tá, agora o que acontece sempre é mais fácil. Vocês não estão vendo esse grande dia até que vocês tragam todos os contratos com vocês. Hã? Eu não posso entrar até que eu complete todos os contratos, mas eu estou com todos os contratos. Ué? Quem que falta? Eu matei todo mundo, velho. Aqui tem bandeirinha. Aqui não tem boss nenhum. Você, eu já falei com você. Aqui tem bandeira. Aqui também já matei. Aqui eu falei com vocês. Ah, tem essa casa aqui. Quem é você? É o Jerry, velho? Ah, beleza. Toma aí, bom. Ah, bom. E solta um fogo depois que explode. Isso que limpa muita coisa. E aí? Quem é você? E aí, rapaz. Dois estágios. Aqui tem uma verdadeira alta. Agora, vá! Vamos lá. Ah, quase que fui pro ladrão. Vamos lá. Parecia um olho ali olhando na madeira. É que vocês foram uma referência para o Jerry, aí o jogo superou mais do que... Olha lá, é um gato, velho. O cara quer um tom, mano. Ah, esse jogo é sensacional, mano. Acho que é um gatinho. O que é isso? O que é isso? Ah, nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu geralmente tinha matado todos os Chefs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que todo mundo estiver em cima eu não posso falar. Vou tomar cuidado com as rodelinhas aí também. Ah, esqueci do fogo, como que eu esqueci da coisa mais fácil de ver. Eita, frio! É o Tom mesmo? Que sensacional! Caraca, é o Tom! É aquele Tom GR do antigão, que o Tom é mais gordinho, depois o Tom é muito uniforme. Só que esse Tom aqui é meio agressivo né, porque ele conseguiu comer o GR, sempre tentou isso. Ah, acho que o Tom nunca tenta comer o GR, se a gente parar pra pensar, ele sempre tenta expulsar o GR da casa dele, mas comer acho que ele nunca teve vontade não. Não parece. Agora o resto, o Tom perdona aqui ó, pra não aparecer o patinho lá, o Tom queria comer ele. Primeiro, não tem como? Toma o tiro. Ai, quase que.. É, quase que não dei esse tempo, mas eu tomei dano e não perdi então. Nossa, eu fui louco, eu fui louco, para onde que eu fui, não tem como... Nossa, o GR está me tirando... O GR está afogado, mano... Eu quero te dar dano assim para ir mais rápido... A primeira estágia é bem... Morreu, vacilando... Eu estou muito muito vacilando aqui, estou tranquilo... Quando eu vi... sei lá... Tem que parar de olhar para o Tom lá no fundo, para ele é muito estranho... É, estou vendo a furo agora... Está me dando fogo... E agora a gente, que vai acontecer... É, estou vendo fogo agora... Acho que estou perdoado aqui... É, estou lendo fogo... É... Estou pronto... Até mesmo... Está tudo bem... Estou pronto... Está tudo bem... Umqueiro... Uma vez, uma vez... Tem quanto meu dano antes de ir aí. Não tem como, eu tenho que pegar aquele dash que me deixa invulnerável, porque senão não tem como passar ali. Acho que é esse aqui, Smoke Bomb. A única coisa que falta que eu não comprei praticamente, o resto ali eu não preciso. Onde que eu coloco isso? Super. Olha o Charming. É, vou perder meu pair automático, mas esse aqui vai ser mais útil. Agora sim, eu só fico invisível, mas se eu precisar passar por outro lado eu consigo. Ah, eu preciso do grupo para o tamanho. Ah! Ah! E aí, o líder está me dando certo. Vou fazer o teste aqui, tá, eu consegui procurar. O teste era só isso, mano. Mas essa parte que eu estou demorando muito, porque eu estou usando o tiro que segue lá, não dá muito dano. Aquilo lá é só em casos extremos, tem que usar esse aqui mesmo. Isso demora mil anos para passar essa parte. Oh, rapaz, não está pregando esses guerreiros de novo. Eu esqueci de fazer isso, mais uma vez. Por que esse case é um bagulho tão simples? Verou. Acho isso. Me mata ainda. Melhor que eu vou botar as partes dentro da lata dele. Agora, vai! Como dá para desviar antes aí, sem dar parry. Posso usar o dash. O que é isso? Eu usei o dash para ir para o outro lado, não foi? Eu usei o dash para ir para o outro lado, não foi? Verão azul! Acabou. Já que ele está na parte de cima, imagino que passa ali. Precisa de uma parte superior. Bom, tá bom! Oh meu! E o Perry temos uma relação já muito óbvia Aqui é uma tampinha que me dá dano. A vareta não dá. Interessante saber disso Eu fico tanto medo de qualquer coisa que ele toque que dá dano Vamos lá. Agora vai dar bom Eu já tenho feito isso que eu fiz Eu sou muito gênero É incrível Eu já fiz tanto boa seguida hoje Vocês conseguem perceber se é a mesma gravação do dia Eu já coloquei minha roupa Olha a iluminação... Eu já tô falando maluco Eu já tô sentindo o chefe que eu fiz Toque o que eu fiz O FIIs É incrível A terra O FIIs A terra A TITRAÇÃO TOTAL A TITRAÇÃO A TITRAÇÃO A TITRAÇÃO A TITRAÇÃO A TITRAÇÃO A TITRAÇÃO A TITRAÇÃO